Olha a caneta brisando. Opa! Vamos gravar, vamos gravar, vamos ajeitar esse webcam. Acertou. Começa uma nova série aqui no nosso canal, rapaziada. Nós vamos em busca das 3 milhões de GPs. Se você curtiu essa série, deixa muito like. Vamos bater uma meta de 2 mil likes, como sempre, rapaziada. Mano, se você é novo aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo. E para quem já é mais inscrito, meu parceiro, toca aqui, porque vocês são muito tops. Meus amigos, tocou? Então vem com o Papai Negrete. Galera, deixa eu falar um negócio para vocês. No último vídeo aí, não sei se foi no último ou no penúltimo, né? Porque agora tem dois vídeos no canal do Negrete Android. Galera, os vídeos vão ser meio-dia e às 7 horas da noite, beleza? Mano, às 7 horas eu estou pensando em postar alguma coisa aleatoriamente, entendeu? Algumas vezes eu vou postar alguma coisa sobre PES e tal. Mas se eu vier, tipo, algum jogo interessante e quiser trazer aqui para o canal, eu acho que seria legal, né, galera? A gente trazer aqui 7 horas uma coisa mais fora do PES. Mas se surgir uma notícia muito boa sobre o PES 2021, não sei, alguma novidade, e eu pretendo aí postar sempre PES Mobile, beleza, meus amigos? Então vamos lá. Galera, no último vídeo, eu falei que esses caras aqui, ó, esse rapaz aqui, certo? E esse outro maluco aqui, eles eram ruins. Só que Negrete é muito louco, ele não viu o potencial dos meninos, entendeu, galera? Então eu vou dar uma olhada aqui na ficha técnica deles aqui. Os caras falaram que ele é muito bom. Eu não prestei atenção na rapaziada aqui, beleza? Aqui é um jogador normal. Esse daqui deve ser um dos melhores jogadores, será? Em questão de overall? Basicamente, galera, eu preciso evoluir esses dois jogadores aqui. Porém, eu não tenho preparadores, né? Mas eu vou estar aí, vou estar evoluindo esses jogadores aqui. O que vai acontecer, galera? A gente vai em busca aí das 3 milhões de GP, certo? E, mano, eu vou colocar aqui uma galerinha que eu ainda não joguei. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, Benzema, eu ainda não coloquei no meu time. Vou colocar o Benzema aqui para estar jogando. Certo, vou colocar esses dois morenos aqui também no nosso time para eles ficarem aqui no banco de reservas, para eles estarem podendo jogar. Cadê o outro maluquinho? Cadê, cadê, cadê esse aqui, né? Cadê o volante? Aqui, ó. Beleza. E também, né, galera, se você não viu, a gente acabou tirando o Lionel Messi essa semana. Tá aqui, ó. Um monstro. Um mito. Esse daqui joga demais. Esse aqui não precisa nem falar nada, né, rapaziada? Beleza, meus amigos? Deixa eu ver aqui mais aqui. Ah, tiramos também, rapaziada, se você não viu. A gente tirou aqui, ó, o Pirlão da Massa. Certo? Olha só. O time do Negrete está ficando interessantíssimo. Olha só. E também temos aqui... Quem mais aqui, galera? Olha só quem que a gente tirou. Esse atacante aqui, ó. Certo? O Van Basten, né, mano? Então a gente não sabe se os caras são bons. Eu vou colocar ele aqui já. Mano, esse aqui foram todos os jogadores que a gente tirou aí, galera. Nos últimos vídeos aí. Então, assim, a gente vai começar a testar essa rapaziada. Então eu vou montar meu time aqui super rápido, beleza? E vamos lá, porque hoje eu quero... Vamos em busca das 3 milhões de GP, rapaziada. Bora lá. 3, 2, 1... Beleza, meus amigos. Assim ficou o nosso time, tá? Depois eu vou precisar evoluir esses jogadores aqui. O que acontece, galera? Coloquei o Messi aqui, certo? Olha só. O atacante ficou aqui como SA. Aí não dá, né, Negrete? Vamos colocar ele aqui, ó. Como atacante. Aí, ó. Como centroavante. Beleza, galera. Então é isso aqui, galera, ó. Ficou assim. Esses são os jogadores que eu ainda não joguei com eles no nosso time. São esses. Esse volante. Esse MLG. Temos o Lionel Messi. O Iniesta, que a gente tirou ele no último vídeo. E também o Van Basten, né, mano? Vamos ver se esses morenos aqui são bons. E vamos lá, mano. Vamos ver se a gente pode imitar. A força de time aqui ficou com 3.900. E o espírito de equipe não ficou tão ruim, não. Ficou 95. Achei bacana. Então bora pro primeiro adversário, rapaziada. Atualizou o Dados depois de 3.000 anos. Galera, o negócio é o seguinte, mano. Vai fazer muito tempo que eu tô sem jogar o PES. Sem maldade nenhuma. Sem mentira nenhuma. Não é desculpa também. Vamos. Vamos lá aqui o nosso time. Cara, o que eu tô fazendo aqui, velho? Tô olhando a tela aqui. Vamos ver. Vamos ver se o nosso time veio bom. Eu esqueci de olhar esse pequeno detalhe, né? Mas pelo menos os caras vieram bom aqui. Beleza. O time veio tudo verde, né? Agora vamos ver o time do nosso adversário aqui, rapaziada. Olha aí. Tem Mbappé aqui chamando o Ronaldo. Tem Salah, tem Ronaldinho Gaúcho. Belíssimo time. 5.000 de força. De respeito. Mas bora pra cima dele, rapaziada. Olha só o Negrete depois de muito tempo aí jogando online, galera. Depois de muito tempo, hein, galera. Ih, já pegamos um... Um Zé Chutinho aqui. Será? Um Zé Lançamento. Caraca, faz tanto tempo que eu não jogo e parece que o jogo tá até com mais bonito, velho. Passa, Cruyff. Passa, meu amigo. Boa bola. Vamos aqui, vamos, neném. Tá passando lá em cima. Isso. Vambora, Galoto. Cruzou. Lá em cima. Bambaster. Atrabe. Como é que você me é esse gol, meu amigo? Vambora, vambora. Tá passando lá em cima. Passa aqui embaixo também. Será que eu vi lá em cima? Isso, garoto. Vambora. Tocou no Cryfe. Ai, toca aqui atrás. Boa, garoto. Toca lá em cima, vai. Isso. Ah, daqui é gol, hein? Aqui é gol, hein? Hum, que chutinho foi esse? Danete. Linda bola. Tocou. Passa, meu amigo. Passa, meu amigo. Linda bola. Vamos, Cryfe. Vambora, Cryfe. Linda bola pro Cryfe. O Cryfe já passou. Vambaster tocou lá em cima de novo. Tá passando lá em cima sozinho, Cryfe. Presta atenção, meu nego. Opa. Aí deu a bola lá pro Crack, hein? Aí deu a bola pro Crack. Aí deu a bola pro Crack. Vamos, Messi. Uh, quase que deu boa pro Messi, meus amigos. Vambora, vambora. Vai com a fusão. Boa. Tocou pro Messi. Messi já passou. Passa, Messi. Linda bola. Ah. Ai. Vambora. Vambaster. Ai. Solta a bomba. Ela trava de novo. Não é possível. Pênalti. O louco, juiz. Que isso? Chama a polícia. Chama a polícia. Tocou aqui lá em cima. Passou. Iniesta. Vamos, bora. Vambora. Linda bola. Vambaster de novo. Ó, toca aqui embaixo. Tá passando aqui embaixo. Só fazer, só fazer. Boa. 1 a 0. Desafio número 1 finalizado já. Aí, ó. Quem fez o gol? O Heiss. Sei lá se é Heiss ou Heiss. Sei lá. Mas o cara já estreou mitando. O passe do Messi também foi crucial, né, rapaziada? O Messi não precisa nem evoluir. Já é bom, já. 1 a 0. Desafio 1 finalizado, neném. Boa. Quase que deu B.O. ali já. Cê viu, né? Cês viram, né? Tocou lá em cima. Para a Iniesta. Minha luz tá querendo apagar, hein? O que é isso? Vixe, aí vem o monstro. Ah, mas não. Ah, não. Ah, não. Boa, Neuer. Excelente. Minha luz tá querendo apagar aqui já. O que tá acontecendo? Desse Heiss ali, mano? O cara é alto pra cacete, meu irmão. Ah, não. Sozinho, cara. O cara sozinho na área, neném. Cadê meu zagueiro? Não assuma esse B.O. Vixe, já matou no peito. Vamos, neném. Tá passando lá em cima. Ah, Van Bastard. Bom, beleza. Final primeiro tempo. Desafio 1 já tá finalizado, rapaziada. Muito bom. A gente tá dominando aí o nosso adversário. Minha luz aqui tá querendo apagar. Não sei porquê. Ó, ó. Se apagar, vocês estão ligados, né? Beleza, galera. Vamos lá. Vamos embora pro segundo tempo que o time tá jogando bem. Tentar fazer mais um gol aqui pra gente já ficar tranquilo, tá ligado? Porque esse time aqui que tem a pontuação mais baixa que a gente não dá pra ficar brincando, não. Vai, Messi. Passa, Messi. Monstro demais. Lindo passe. Vambora. Vambora. Não tem ninguém na área. Vou jogar, vou jogar. Ah, não tinha ninguém na área, mano. Não tinha ninguém na área, meu parça. Eu joguei lá em cima. Vambora. Vambora. Vamos ver quem aqui sobe. Iniesta. Subiu. Olha o Iniesta, meu amigo. O pequenininho Iniesta subiu igual um monstro. Quase que ele deu falta. Vambora. Linda Zanetti. Monstro demais. Passa, Cruyff. Passou, Cruyff. Linda a bola também. Vambora. Vambora. Tocou aqui embaixo. Tá passando. Vambaste. Hum, Vambaste tá zicado, meu parça. É bola na trave. Não consegue fazer o golzinho dele. Isso. Tocou lá embaixo. Vamos. Olha o passe do Messi. Vambora, Vambaste. Agora. Ai, ai. Tocou. Pro Messi. Hum. Por que que eu toquei, mano? Por que que eu toquei, neném? Cara, esse Messi aqui eu tô vendo aquele apelãozinho, hein? Ih, rapaz. Aí, aí, animar. Aí, animar. Aí, aí bugou. Aí, bugou. Vambora. Ah, aí não deu o que fazer também. Caramba, cadê minha zaga, brother? O cara tocou lá no meio de campo sem ninguém, mano. Ai, beleza. 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 Olha lá. O cara vindo sozinho lá embaixo, nem mais. Vindo sozinho, meu pai. Sozinho. Ih, ih. Olha, brinca aí na frente não, hein, garoto. Oh, passo do gaúcho, neném. Adriano, imperado. Monstro demais. Visual mais que ela falta ou não. Se chutar, complicou. Nossa. Eu vi essa bola lá no ângulo, meus amigos. Boa. Vai, Messi. Boa. Passou. Vambora, vambora. Linda bola. Toca lá embaixo. Toca lá embaixo. Vamos ver quem sobe. Ninguém, neném. Ninguém. Vambora. Vem, vem. Agora, Vambaster. Ah, Vambaster tá zicado, brother. Faz, Vambaster. Faz, Vambaster. Você tá zicado, mano. O que tá acontecendo, neném? Bota esse pé na fogueira aí, meu parça. Vamos lá. Cruzamento. Agora, agora pro Messi. Garoto. O Messi resolve, neném. Cadê? Cadê os caras? Cadê a câmera, meu parça? Cadê a câmera? Os caras bugou tudo. Você é louco. O Vambaster tá zoado, mano. Ele tá bichado, velho. Você é louco, mano. Ô, garoto. Faz isso não. Faz isso não. Tá acabando o jogo. Você não vai querer me complicar. Vambora, vambora. Ih, rapaz. Deixa eu sentar não. Sai fora. Isso. Chuta. Ahai. Vambora, vambora. Isso. Agora, Vambaster. Vambora, neném. Vambora, neném. Vambora, neném. Pá, Vambaster. Você tá bugado, meu parça. Você tá bugado, Vambaster. Você é louco. Bom, o que eu vou falar do Vambaster? Mano, tá zicado, hein, tio? Você é louco. Bom, beleza, galera. Finalizado o desafio número 1. Vamos pro desafio número 2 agora, Vambora, que tem que fazer 3 gols. Cara, difícil, hein? Vambora, você vai continuar errando esses... Vamos lá, rapaziada. Desafio número 2. Atualizou dados, rapaziada. Vamos lá, mais um Flamenguista. Vocês estão ligados que eu não curto jogar contra time com overall baixo, né, galera? Vamos ver. O time veio legal, né, cara? Vamos colocar o Pirlo. O Pirlo a gente não estreou ainda. Vamos colocar aqui, ó. Ó, o Pirlo já deu um entrosamento legal aqui, hein, galera? Deixa eu ver quem mais aqui. Temos aqui o Pires e o Ronaldinho. O Ronaldinho, vocês estão carecas, sabia que ele joga muito bem. Vamos ver o nosso adversário aqui, rapaziada. Cristiano Ronaldo. Olha só, todo mundo tá aqui Cristiano Ronaldo. Messi. Quem que é esse cara aqui, velho? Hum, cara, bom time, mano. Esqueci o nome desse atacante aqui, rapaziada. Mas bora lá, rapaziada. Vambora, meus amigos. Desafio número 2. Será que a gente consegue fazer 3 gols aqui? Não sei, né, galera? Não sei. Tô muito tempo sem jogar, mas vamos lá, vamos lá. Ai, Messi, já passou o monstro. Passa o monstro. Linda a bola. E já passa de novo. Linda a tabela. Vambora, vambora, neném. Que tabela foi essa? Você é louco. Ó, Messi passando. Boa. Ixi, cara. Zaga tá ruim, cara. Zaga tá ruim. Zaga tá ruim. Vai chutar ou não? Chutou? Chutou? Tira. Boa. Ah, Messi. Toca e passa, garoto. Toca e passa. Esse Messi é monstro demais. Vambora, vambora. Vambora. Botou na frente e já era. Botou na frente. Caramba, mano. É que o Messi é pequenininho. Se fosse um pouquinho maior... É verdade. Tira, tira. Tira. Ah, esse Messi passa, né? Tira. Oh, oh, oh. O Khan tirou de cabeça. Tá passando lá em cima. Ah, mano. Demorou muito. O Khan tirou de cabeça, meu parça. Você viu a qualidade do Khan. Boa, galera. Vambora. Vai, Messi. Tá passando. Vai, Messi. Vambora. Vinícius. Vambora. Soltei o dedo. Soltei. Em cima do goleiro, mano. Vai, passa, Messi. Passa, Messi. Passou, garoto. Vambora. Vambora. Tocou aqui embaixo esse canteio. Hum, vai, Cafu. Olha onde o Cafu tá. Miserável mesmo. Isso. Iniesta. Monstro demais. Sensacional a defesa do goleiro, meu parça. Tira. Boa. Bom, final do primeiro tempo, cara. Por isso que eu falo, galera. Eu falo sempre. Não gosto de jogar quem tem pontuação muito abaixo, mano. O jogo é travado, meu parça. O jogo não vai. O jogo é encadido. Vamos lá. Vamos pro segundo tempo. Vamos tentar pelo menos fazer dois gols aqui. Não vai, mano. Não dá, meu parça. Não dá. O jogo não dá. Vamos pro segundo tempo. Vambora. 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 De Jong. Cristiano Ronaldo. Tocou para Morientes. Boa. Linda bola. Tá passando lá em cima ali. O Neon MS. Linda bola. Para aí, Neon MS. Vambora. 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 Ah, mano. Não dá, não, parça. Não dá, não, neném. Tocou lá em cima. O craft tá sumidão. Ah, Rambassa. Toca a bola, caramba. Isso. Vai. Toca no meio. Agora, Rambassa. Vambora. Agora, agora, agora. Vambora. Ah, não, parça. Não dá, não. Não dá, não, cara. Vai. Toca lá embaixo. Toca. Vambora. Vai. Toca e passa. Vambassa. Linda bola. Toca direito, Vambassa. Deu certo ainda, mano. Porque o cara recu... Não, Vambassa. Não. Não. Não, vai sair, velho. Vai sair, meu parça. Não dá, não. Não dá, Vambassa. Vamos colocar aqui, galera, o Benzema no lugar do Vambassa, hein. Vamos ver se a gente consegue fazer um gol aqui, mano. Vamos. Boa. Zanete. Passou. Vambora. Vamos. Vambora, vambora, vambora. Tocou. Boa, boa, boa. Tocou lá em cima. Vai. Vai. Benzema. 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 Opa. Prende, Vambassa. É assim que se faz. Uma oportunidade. Acabou de entrar. Tá lá, mano. Boa, Benzema. Monstro. Caraca. Gostoso. Isso, vambora. Cruyff, passa. Lindo a bola. Benzema. Toca lá em cima de novo. Pumé, sem linda a bola. Dá pra fazer mais um. Dá pra fazer mais um. Vamos, Benzema. Vamos, Benzema. Benzema, moleque. Benzema fala assim. Treinador, coloca eu que eu resolvo, treinador. Coloca eu que eu resolvo. Olha a minha barba de Gustavo Lima. Gostou ou não? Isso aí, Benzema. Monstro demais, neném. Se eu tivesse colocado ele no segundo tempo, já no início do segundo tempo, nós tínhamos feito três com o Benzema. Final de jogo, galera. Final de jogo. Ganhamos. Muito bom. Isso aí, galera. Muito bom, galera. Dominamos o rapaz aí. Só que o Vambaster, pelo amor de Deus, hein, Vambaster. Tá devendo, hein. Vamos ver o que dá pra acontecer agora, rapaziada. Galera, vamos pra 1.269 de pontuação. Muito bacana. Galera, estamos indo muito bem em rumo a 3 milhões de GP, meus amigos. Vou pegar aqui, galera, as minhas 25 mil GP. Vamos ver pra quanto que a gente vai. Vamos ver. Hum, mais um pouquinho. Quase 2 milhões e 700, rapaziada. Estamos muito próximos aí. Se a gente conseguir finalizar, a gente vai pegar mais 100 mil GP, galera. Então, a gente vai aí pra 1.7100, alguma coisa assim, né? Acertou, miserável. Acho que é isso aí mesmo. Negretinho ruim de matemática. Mas é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Mano, vai ficar pro próximo vídeo aí. Se a gente conseguir fazer mais um gol, eu acho que vai dar boa. Eu acho, meus amigos. Eu acho. Se você gostou, deixa o teu like. Se for novo aqui no nosso canal, se inscreva. Não esqueça de ativar o sininho das notificações. E, galera, vamos em busca dos 3 milhões de GP. Lembrando, galera, que temos novidades do Gift Card. Fica atento nos Gift Card, hein, rapaziada. Fica atento, hein. Mas é isso aí, rapaziada. A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Forte abraço. Falou. Eu fui. E aí